Ai que saco, eu tenho que ir pra aula Primeiro dia de aula Tô animada Me diz uma coisa, onde é que você comprou esse material legal aí? Eu comprei isso aqui, fui eu que fiz Aprendi no vídeo daqui Oi? Cara de boi E aí minhas coquinhas e coquinhas, como é que vocês estão? Eu sei que esse é um vídeo assim que vocês não são acostumadas a ver por aqui Nem eu sou acostumada a fazer, mas beleza? Nos últimos vídeos vocês têm me pedido muito Eu não sei qual que foi a louca que deu em vocês De me pedir tanto esse vídeo assim Eu estava esperando pra fazer ele só em dezembro do ano que vem Assim, tipo, aproveitar as férias e tal Que vai começar as aulas Não assim, no meio das aulas já Mas, como sempre, vocês mandam E eu obedeço Ai, peraí, peraí Só tem uma coisa que eu tenho que falar pra vocês Nesse vídeo aqui Vai ter presentinhos pra vocês Então assiste o vídeo inteiro aí, ó Se você gosta desse tipo de vídeo Se você acha que ele vai te ajudar Já mete um joinha aqui embaixo do vídeo Se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui E compartilha com todos os seus coleguinhas Todos os seus amigos Com todo mundo Vamos pro vídeo Tchau Vou começar mostrando pra vocês Como fazer o caderno mais fofinho desse mundo Primeiro, é lógico que você vai precisar de um caderno E segundo, você vai precisar de uma superfície Que você consiga passar a cola quente E ela não grude Eu tô usando uma pasta Aquele lado lisinho da pasta, sabe? E eu vou colocar essa pasta em cima do caderno E vou fazer o desenho que eu quero fazer Você pode fazer qualquer desenho Céu é limite Estou fazendo abacaxi porque... Porque eu quero Mas você pode fazer exatamente o que você quiser Aí em cima desse desenho de molde que a gente fez Você vai começar a passar cola quente Não tem problema se vazar alguma coisinha pro lado Porque depois você pode corrigir isso na tesoura Mas é importante que o seu traço fique o mais homogêneo possível Aí você terminou o ciclo do abacaxi Eu começo a fazer aquele zig-zag de um lado pro outro Bem padrãozão do abacaxi mesmo A hora que você terminar de fazer todo o seu desenho Você espera secar E desgruda da pasta É bem fácil Você não vai ter problema nenhum pra desgrudar dela Aí com a tesoura você vai cortando as laterais E dando aquele acabamento bacana Deixando tudo retinho Tudo lisinho Tudo bonitinho E agora gente Pra dar uma cor Eu tô usando esmalte de unha Exatamente Aquele esmalte que você não usa tanto Por exemplo assim Pra pintar você pode dar Uma mão de esmalte Duas mãos Três mãos E é ótimo gente A cor pega super bem E não fica descascando Não se preocupe que vai durar muito Agora com a cola quente de novo Eu venho fazendo a coroinha Espero secar Solto Passo o esmalte também A mesma coisa E aí vamos para o caderno Pra começar você vai precisar de uma folha Pode ser uma folha sulfite Que ela vai servir meio que De contracapa Assim pra você conseguir tirar a medida do seu tecido Eu tô usando um caderno daqueles pequenininhos Então uma folha sulfite Foi basicamente do mesmo tamanho Só precisei tirar um tantinho Agora eu dobro Nas dobrinhas que tem o próprio caderno mesmo E gente Pra cobrir o meu caderno Eu estou usando sim Uma toalha de banho velha Que eu já não usava mais Pode parecer meio besta Mas fica muito legal gente Fica muito fofo Pra grudar o meu papel Na toalha eu estou usando cola pra tecido Mas você pode usar cola branca mesmo Não tem problema Você só não pode encharcar muito Pra não correr o risco da cola passar pro outro lado do tecido Aí você vira Gruda E começa a cortar Pra cortar você vai ter que dar uma distância boa assim Entre o papel e o tecido Então não corte tão pertinho assim Depois que você terminar de recortar Você vai colar e virar pra dentro As duas abinhas de baixo e de cima Aí você vai encaixar o seu caderno em cima da folha Exatamente no tamanho que você cortou Vai passar cola também Estou usando cola pra tecido Mas de novo Você sabe que pode usar cola branca Não tem problema Eu passo nessa lateralzinha E viro pra dentro do caderno Depois disso é só vocês pegarem O desenho que vocês montaram Que já está seco Provavelmente Vai passar cola quente no lado de trás E vai grudar no caderno de vocês Como eu achei o abacaxi Meio simples demais Achei que tava faltando alguma coisa Eu fiz uns tonhainhões coloridos também E grudei em volta assim Pra dar um tchan Deixar mais fofinho E olha aí Pra vocês verem como o céu é o limite da criatividade Eu também criei um monstrinho Essa é uma dica pra você transformar Aquela sua caneta Bic sem graça Numa caneta um pouquinho mais empolgante E pra isso você vai precisar de uma cola branca E você vai dissolver ela num pouco de água Aí você vai pegar o tubinho da sua caneta Claro que você vai tirar aquela parte que tem a tinta E você vai tirar a bundinha da caneta E você vai jogar lá dentro Essa nossa mistura de cola com água Aí você joga o glitter lá dentro Dá uma chacoalhadinha até ficar certinho E espera secar Gente, esse foi o erro que eu cometi aí Eu fui tentar colocar o tubinho Antes do glitter estar seco Aí eu acabei tirando ele do lugar Então façam certinho Tá aí outra dica bem legal Que vocês vão gostar E é super fácil E vocês vão precisar de Três marcateços Um amarelo Um azul E um cor de rosa Aí com o azul Você vai marcar um dos lados Você segura ele Apertadinho no cantinho Do marcateço amarelo Até você ver que cobriu bem Que ficou um risco azul Assim na lateral E a mesma coisa você vai fazer Com o cor de rosa Você deixa o marcateço Cor de rosa Pressionado no amarelo Até formar um risquinho rosa Do lado E a hora que você for passar O seu marcateço Você terá um marcateço De arco-íris Assim as suas notas Serão muito mais alegres Vou mostrar pra vocês Como fazer um estojo Sem gastar nada Pra isso você vai usar Um tecido que não seja Tão molenga Eu tô usando um moletom Que vocês podem ver Com certeza que já é mais velho Com a minha avó E você vai cortar um quadradinho É claro que esse quadradinho Tem que ter uma largura Que carga uma caneta dentro Agora você vai pegar um zíper Esse zíper é muito barato E muito fácil de encontrar Eu comprei em casa De R$1,99 Mas você pode comprar No mercado Você pode comprar Em casa de armarinho E em vários lugares Ele custa mais ou menos R$1,00 R$1,50 Por aí E você vai colar tudo Com cola quente Lembrando que se você For criança Mostre esse vídeo Pra sua mãe E peça ajuda dela Pra fazer tudo isso Que eu tô fazendo aqui Não mexa com tesoura pontuda Não mexa com cola quente E tome muito cuidado Pra não se machucar E pra enfeitar o meu estojinho Eu quero fazer um desenho De um óculos de coração Você pode Mais uma vez Fazer o desenho Que você quiser Como o meu estojinho Vocês viram é cinza E o meu óculos Que eu cortei também é cinza Eu resolvi pintar de preto Pra dar um tchan a mais É claro que se fosse Um tecido já preto Seria muito melhor Mas fazer o que né Não tinha nada preto Pra cortar né Ah vocês lembram Do coraçãozinho Que tinha no meio do óculos Que eu tirei Pra ele ficar oco Então a gente vai usar ele também Eu vou passar cola branca E aí eu vou jogar um pouquinho De glitter vermelho em cima Pra combinar com o meu zíper Enquanto você deixa secar A tinta e o glitter Voltamos para o estojo Com ele do lado do avesso Você vai passar cola quente Nas laterais Depois que você passar A cola dos dois lados Você abre o zíper E desvira por dentro do zíper E eu acho que vocês já perceberam Que a cola quente É muito eficiente Quando se trata De personalizar as coisas E essa é uma ideia Pra deixar o seu lápis Sem graça Bem louco E bem legal Então eu vou começar Circulando cola quente No lápis Você pode fazer o desenho Que você quiser Eu quis deixar ele Mais gordinho em cima Dando uma espassada Menor embaixo E pra fazer é muito fácil Primeiro você tem que Começar a enrolar E o que você vai mexer Vai ser o lápis E não a cola quente A cola quente você Mantém parada Com o dedo apertado No gatilho E vai circulando o lápis E vai ficar assim Não fica muito legal? Pera, 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 pera Não vai embora ainda não Quem de vocês conhece O site Vou Colar? É muito linda! Lá você pode criar Camisetas personalizadas Canecas personalizadas Capinhas de celular Personalizado Já deu pra entender Que é personalizado Negócio, né? Imã de geladeira Quadro Case de iPad Squeeze Garrafinha E você pode colocar O que você quiser Nesses itens Que você escolhe fazer Pode colocar a foto Da sua mãe Do seu pai Do seu bof Do seu crush Da sua sogra É, também não exagera Né, queridinho? É muito fácil Até eu que sou Meio destrambelhada Com essas coisas de site Assim conseguir entrar lá E criar um monte De coisa legal Que eu até mostrei no snap Pra vocês E vocês já viram Aqui no vídeo, né? E é claro Que eu não podia Criar coisas pra mim E não criar coisas Pra vocês também, né? Vocês viram? Que linda eu Eu criei um monte De coisinha Com a minha carinha Assim, ó Aí vocês vão poder Lembrar de mim 24 horas por dia Eu vou dar de presente Três kits Com caneca Camiseta Presentinho E pra ganhar Vocês vão ter que fazer o seguinte Aqui embaixo do vídeo Você vai escrever o comentário Vou colar aqui na minha vida E também o seu e-mail Pra poder entrar em contato Com você Caso você ganhe Estou publicando esse vídeo Aqui 10 horas em ponto Então às 11 horas Eu vou entrar aqui embaixo Do comentário Vou fechar os meus olhinhos E vou escolher o comentário De uma de vocês Aqui, como é que eu vou saber? Se você quiser ver Esse meu momento de escolhação Você vai me seguir No Snapchat Que está aqui embaixo Aqui em Rosa Cuca E lá eu vou escolher Três nomes E aí eu vou responder Esse comentário Falar Oi, você que ganhou Parabéns Entendeu? E aí eu também vou pegar O seu endereço Pra poder enviar pra vocês Os presentinhos Que eu vou colar E me mandou O que eu quero? Coisa com a tua cara? Eu quero coisa Com a cara do meu namorado Então entra no site Que está aqui embaixo Na descrição do vídeo E faz o que você quiser Do desaforo É isso aí Um beijo Tchau 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 Tchau